Oi filho, final de festa quase. O pai queria desejar toda a felicidade do mundo pra você. Que você junto com a Liliane construa um lar com bastante harmonia, bastante amor. E nós estamos aqui. Aquilo que você precisar da gente, em qualquer momento, conte conosco. Seja um homem, continue sendo um homem de fé e crie muitos filhos dentro desse ambiente. E nunca se esqueça que a família é o pilar de tudo. E nós estamos sempre aqui juntos, juntos com vocês. Um beijo, o pai ama vocês. Querido Rodrigo, querida Liliane, numa noite linda como essa, abençoada, eu fui convidada a falar alguma coisa pra vocês. Aquilo que viesse do meu coração. Na verdade, o que vem do meu coração, vocês estão cansados de saber. Então eu só desejo tudo de melhor, tudo de bom, tudo que seja abençoado por Deus na vida de vocês. Eu os amo muito. E essa festa selou algo assim muito importante, que a partir de hoje começa na vida de vocês. O amor. Celebrar o amor é celebrar todos os dias. Não esqueçam disso. A festa está linda, porque vocês são lindos, nossos convidados são lindos. E que Deus abençoe vocês. Beijos da mamãe do Rodrigo e da sogra da Liliane. Beijo. Desejar pro casal uma vida maravilhosa. Que o Rodrigo é uma pessoa assim, que eu amo de paixão. E aí a Liliane sendo a esposa dele, estando ao lado dele, a gente acaba tendo o mesmo amor. Rô e Liliane, meus queridos, que eu só desejo muito tudo de bom pra você. Que Deus e Nossa Senhora estejam presentes em suas vidas. Sejam muito felizes. Amo muito você, Rô, meu querido. Te tenho como um filho. Estou muito feliz pela tua felicidade. Quero muito que você faça a Liliane feliz. E tenho certeza que vocês serão muito. Daqui a pouco virão filhinhos, maravilhosos, lindinhos, que eu vou curtir muito. Te amo, Rô. Te amo, Liliane. Grande beijo, tá? Um, dois, três. Rodrigo, Liliane, felicidades, beijos. Muito amor. Amo você. Você. Ô, meu querido, você, pra mim, pra minha família, é uma pessoa muito especial. Eu acho que a gente escolher pessoas que fazem parte da nossa vida, amizade, já é algo muito especial. Mas escolher a pessoa pra ser referência pros nossos filhos é algo muito além. E nós realmente escolhemos você pra ser especial, essa pessoa linda, maravilhosa, pra ser o padrinho da nossa filha. E depois de tudo isso, esse tempo todo, não imaginava, sinceramente, você estar casando. E veio a Liri, essa pessoa maravilhosa. E como eu te disse, você tá casando com a versão feminina do Zé, que é a Liliane. Que é uma pessoa agregadora, simpática, que chegou, chegando, fazendo amizade com todo mundo, com carinho, uma simpatia especial. E que já faz parte da minha vida, só pelo fato de você amar e ter escolhido ela. Então, pra vocês dois, eu desejo felicidade, prosperidade. Que Deus abençoe muito essa família nova que vocês estão constituindo. Eu amo muito vocês. Quero fazer parte da história de vocês e quero que vocês façam parte da minha história pra sempre. Um grande beijo. Rodrigo, desejo a você e a Liliane todo o amor, toda a felicidade desse mundo, viu? É de coração que vocês sejam muito felizes e tenha muita paz e amor nos seus lares. Vamos que vamos, futuro prefeito. Irmão no teu, o mar se abriu, irmão no teu. Te amo, velho. O mar se abriu, apareceu, Liliane. Aprendizado contigo, velho. Difícil falar. Eu vou voltar aí, eu vou juntar uma frase pra falar contigo. Aos noivos, Rodrigo e Liliane. O que eu gostaria de deixar pra vocês, que vocês talvez tenham uma sorte até melhor que a minha. Que a minha foi excepcional como família. Que é o que a gente prega pra vocês. Gostaria que vocês fossem tão felizes. Que serviam de exemplo pra muita gente. Essa felicidade de vocês que vocês estão demonstrando agora. Felicidade pra vocês, de coração, e que seja um casal que vocês são hoje. Que sejam sempre muito amigos e felizes. Parabéns pra vocês e boas ordens. E que Deus guie os seus caminhos. Uli, Rô, eu vim aqui pra mandar um beijo pra vocês. Desejar toda a sorte do mundo. Que vocês continuem no caminho de Deus. Trabalhando conosco. Evangelizando o maior número de pessoas possível. Deus me deu a oportunidade. Caminhando ao seu alcance, né? De conhecê-los. E foi uma benção na minha vida. Ô, cara, você me evangelizou demais, irmão. Mas é muito igual. Só queria te dizer que eu te amo muito. Li, é nóis. Obrigado por tudo. E essa parceria de sempre. Eu amo vocês. É hoje, sempre e pra sempre. Pela eternidade. É nosco. Rodrigo e Liriane. Desejo toda a felicidade do mundo pra vocês. Espero que tudo dê certo na vida de vocês. Amamos vocês. Que bom ter vocês em nossa vida. Parabéns. Muitas felicidades. Deus sempre presente. Beijo. Amamos vocês. Oi, Rodrigo. Meu querido sobrinho. Oi, Liriane. Minha querida sobrinha. Desejo pra vocês tudo de bom. Uma festa sensacional. Um casamento legal. Uma animação perfeita. Que Deus abençoe vocês. Sempre, eternamente. Um beijo pra vocês todos. Uma festa. Não podemos falar nada. Ótima festa. Um beijo. Parabéns. Que Deus abençoe vocês. Rodrigo, Liriane. Bom, eu conheço o Rodrigo desde garotinho. Agora é um homem maravilhoso. E conheci uma mulher maravilhosa. Liriane. Eu, a Cristina, a Marília, desejamos a vocês uma vida muito feliz. Que seja maravilhosa. Parabéns pra vocês. Sejam muito felizes. Parabéns. Rô, Liri. E Liriane. Que, assim, a gente quer desejar tudo de bom pra vocês. E, enfim, como você sempre fala, né, Rô? Que bom vocês também nas nossas vidas sempre. Que Deus abençoe e ilumine. Se vocês, assim, a gente quer passar um pouco da nossa felicidade como casal pra vocês, assim. Plante essa semente que, como você falou aqui hoje, a família é tudo pra nós. E a gente quer que vocês curtam essa vida de casados, enfim, com seus filhos e com a gente sempre ao lado de vocês. Um beijo no coração. Que Nossa Senhora cubra vocês com um monte sagrado, protegendo sempre. E que o amor prevaleça entre vocês. Amamos vocês demais. Um beijo. Um beijo. Rô, Liri. Acho que eu chorei tanto na igreja que eu tenho vergonha de chorar de novo agora. Então vou ser bem breve. É um dia muito especial pra vocês. Especial demais pra mim. É até difícil de falar. Acho que eu preferi escrever. Só quero que vocês saibam que eu amo demais cada um de vocês. E torço demais pela felicidade. É uma alegria que não tem preço. Tá? Um beijo. Amo vocês. E vamos curtir a festa. Olá, Rodrigo. Te amo, Rodrigo. Tudo no meu coração, velho. Sucesso pra você nesse seu casamento agora. Te amo, tá? Seis, dois. Um abraço. Beijo. Leir e Anny. Peraí, amorzão. Só uma dica. Leir e Anny. Só uma dica pra você. Não seria o momento ideal de falar. Na vida nada é fácil. Mas é maravilhoso ser casada. Em algum momento que você encontrar pela sua vida dificuldade, se apegue a Nossa Senhora. Tá? E na alegria e na tristeza, ela apoia. Tá com vergonha? Ó, o Deus ficou com vergonha, tá bom? Mas eu não. Beijo. Que é com Deus. Oi, Rô. Meu querido alemão. Obrigado por proporcionar essa festa maravilhosa. Vocês construirão uma linda história de amor. Essa história terão momentos de muita felicidade e terão momentos de reflexão e que o amor tem que prevalecer sempre. Em qualquer desses momentos da vida de vocês, vocês podem ter certeza de que o que vocês precisarem, o meu coração é de vocês. Ele é cheio de amor, porque eu amo vocês de paixão. Um grande beijo. Oi, Liri. Oi, Rô. Que Deus abençoe muito essa união de vocês. Eu estou muito feliz por estar aqui, por presenciar esse momento tão maravilhoso na vida de vocês. E que vocês continuem esse casal maravilhoso, abençoado. Que Deus possa ousar muito a vida de vocês. Eu amo muito vocês. Obrigada. Oh, meu amor. Vou falar pra você agora, através dessa câmara. E dizer o quanto Deus foi generoso comigo. Com que fizesse com que nossas vidas se cruzassem. E se cruzassem para sempre. Quero deixar registrado aqui o quanto eu te amo, o quanto eu te respeito, o quanto eu te quero. E dizer que bom a sua vida na minha vida. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Vou te amar pra sempre. Obrigado por você existir na minha vida. Um beijo. Oh, minha vida. Eu não sei nem como começar essa mensagem. Mas assim, quero que fique registrada aqui o quanto eu te amo, o quanto você é importante pra minha vida, o quanto a gente se completa. Eu quero te fazer muito feliz. E assim, eu espero que a gente construa uma família e uma vida juntos. Eu, eu amacumei. Uhum. 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 Obrigado.